Que... Boa. Mano, tem um cara gigante aqui. Mano, eu tô com 300 pontos já, de novo. Eu tô com 300 pontos já. Eu tô com 300 pontos já. Sai! Vem cá, fome, vem cá, fome. Ó o Resende aqui, acho que é o Resende. Nossa, eu passei no meio de um lugar que não tinha como, velho. Me ajuda aqui, Resende. Me ajuda aqui, Resende. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Puxa ele pra cá, puxa ele pra cá. Ele fugiu, ele fugiu. Eu tô perdendo ponto, cara. Eu tô aqui com o Resende. Eu tô aqui com o Resende. Eu tô aqui embaixo. O caso é a bolinha, vem cá. Eita, Giovanna, cuidado aí em cima. Come esse cara aqui em Resende, Uruguai, Uruguai. Tô tentando, tô tentando. Me ferrou, o satanista tá vindo. Só vaza, só vaza, só vaza. Vaza, vaza o ovo. Vem, vem, vem. Só o Resende consegue ali, só o Resende. Ai, tá aqui um cocô. Caraca, velho. Come um. O cara passou no buraco, Uruguai. Boa. Errou, lagou, lagou pra mim. Ai, caraca, eu dividi em casa. Como que o cara laga um joguinho de bros? Ah, velho, o cara joga na... O cara tá jogando na impressora, velho. Ele confundiu o computador com a impressora. Vai, com o Uruguai. Comi o Uruguai. Não! Tô tentando treta. O filha da mãe me comeu. Não, não, pera. Agora eu tô pequeno. Caraca, velho, tá difícil aqui, juro. Nossa, eu vou comer o gay, eu vou comer o gay. Onde você tá? Não, não, fui comigo. Meu Deus. Ah, filha da mãe, o BR me comeu. E comeram metade de mim. Não, 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 não. Ô, Rezende, você tem que pegar esse número 1 de novo, hein? Eu tô tentando, velho, mas tem um cara que aqui tá difícil. Ah, ele não dá pra comer ele não, Wolf. Hum, não dá? Acho que dá. Não, não, não. Ele tá amarelinho. Hum, é que tá tudo verde pra mim. Ah, tá. Já tá verde? Se você tá verde, você dá pra comer. Eu tô verde? Não, você tá amarelo pra mim. É, quando tá amarelo, não dá pra comer. Aqui eu já veem, beleza. Cadê você, Rezende? Se tá verde, dá pra comer. Acho que encurralei o cara. Cadê vocês? Ah, o homem foi comido, eu só vi aquele apertadinho de espaço bonito ali. Ai, ai, não, 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 não. Não, 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 não. Que saco, velho. Eu não consegui comer o cara. Comi? Filha da mãe, velho, dá uma raiva quando alguém te imprensa, mano. Calma, eu tava com 8 mil pontos, Rezende. Caraca, eu tava com 800, mano. Eu tava, velho. Tava com 8 mil, velho. Sabe com quantos agora? 2.100, eu tô com uma boça. Você ganhou 6 mil, velho. Mata eles! O maluco comeu o Ítalo, eu já tô com 472. Caraca, não tem como, cara. Ah, velho! O que você fez? Calma. Não morre, você tem quinto, Rezende. Relaxa, gente. Eu vou morrer, vou morrer. Relaxa. Tenta viver. Cadê vocês? Morri, morri. Morreu? Morri. Meu Deus, eu tô vacio. Tô em décimo. Não! Rezende tá em décimo! O Rezende tá em décimo, mano. O Rezende caiu, velho. Daqui a pouco... Você tá com quantos pontos, Rezende? Tô com 1.000 só. Nossa! Você já foi melhor, Rezende? Já foi mesmo, hein? Tava com 10.000. Ah, eu vou sair desse jogo. Ah, para. Opa! Passou pra nono já! Você tá em nono... Calma, vai subir, Rezende. Eu já tô com 5 pontos. Se eu for aí, te dar meus pontos, você sobe. Relaxa. Eu tô juntando... Calma, mano. Da raid, meu jogo. Mano, o filho da mãe, ele jogou aquele vírus em cima de mim, cara. Nossa, que... Mano, eu não sei se ligar os vírus, meu. Eu gostava de saber como. Não dá. Você tem que passar em cima. Você tem que atrair o cara pra cima do vírus. Mano, a USA tem primeiro. Vamos matar ele, velho. Os Estados Unidos... Foi esse, foi esse que não comeu. Os caras tão... Eu tava com 400 pontos. Calma. Já tem isso aqui, velho. Nós vamos subir de novo. Nossa, eu já tô com 610. Calma, eu tô com 100. Calma, eu tô com 100. Calma. Eu tô com 610. Calma, calma, calma. Calma e coma. Olha o Rezende aqui, olha o Rezende aqui. Vai, Rezende. Não dá pra soltar a bolinha, não? Não. Anda, Caçanica. Anda, Caçanica. Filha da mãe. Pera, vai ser... Vem cá, Poker Face. Vem cá, Poker Face. Vem cá, Poker Face. Vem cá, Poker Face. O Rezende tá ali, ó. Isso! Você é Britney, Casio? É ele. Não, não. Eu sou a bolinha. Vai, a bolinha tá... Só eu, Casio. O gordo legal sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Tô quase como cominhas. É, eu... Eu champi isso daqui. Casio, eu sou o Teodeio e o Rezende, tá? Tá bom. Vamo. Vem cá, dá seus pontos pra mim, Marco. Ferrou, ferrou. Volta. Caraca, velho. Eu tô em décimo, velho. Ó o cara aí na China. Eu vou tirar meus pontos pra você comer a China, Rezende. Come a China. É que eu mais comer aí, é aí, mano. O Rezende foi pro sétimo. O meu? Não tô, não tô, não tô. Eu dei meus pontos. Não dá pra comer a China ainda não. Não dá pra comer a China não. O cara é grande esse China, velho. Sim, espera pegar mais pontos. Eu vou juntar mais pontos. Tomou whey pra caramba aqui. Vamo. Comi, comi, comi. Vem, come o cocó, come o cocó. Cadê o cocó? Não dá, não dá, não dá. Vai, atira porque eu trocou o cocó que comi. Quem é o bolinha? Sou eu, vai comi. Vão me dar. Eu vou te dar, mas vai ter que o cocó. Eu não consigo. Você me dá, eu como a China. Vai logo. Ai, você tá atrás de ti? Tá, agora não dá mais. Ai, meu Deus. Vai. Vai, Carlos. A China tem segundo. Nossa, esse combo meu do caso foi lindo, velho. Juro. Esse foi louco. Caraca. Ah, eu também, filha da mãe. Eu te dei quase mil pontos. Não, mas é que eu e o caso, tipo assim, se eu não comesse eu morria, tá ligado? E aí foi na hora exata. Caraca. Nossa, eu já tô com 200 já. Ai, grande camelo. Resente, come o cara aqui. O cocô tá aqui, o cocô vai me matar. Vai não, vai não, vai não. A rainha agora tá vindo atrás de mim. Cara, tô ferrado aqui, mano. Calma, vem, 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 vem. Aqui o Resente, aqui o Resente. Resente é terceiro, vai. Vai subir. Come o Sercásio, come o Sercásio. Não, não, ele me ajudou, ele me ajudou. Me ajuda aqui a matar o cocô, me ajuda a matar o cocô. Não, não, não. Come o Sercásio, mano. Não sou eu. Come o cocô, come o cocô, Resente. Calma, fecha o cocô. O Ita não tava grandão, ele tá essa merdinha agora. Não dá pra me fechar ninguém não, vou ser comido. Ai, gordo legal. E aí, uou, tudo bom? Cadê o Usa, Resente, pra te comer ele? Calma, calma. Você não dá pra comer ele ainda não. Ah, o cocô, o cocô. Ah, não, velho. Ah, o Resente me comeu. Calma, Resente. Deixa eu te comer, eu vou comer as minhas partes menores. Ah, eu vou chutar a cara do Resente. Deixa eu comer as partes menores do Resente. Vai, vai. Resente, velho. Resente toda... Nossa, o Resente deve ser comido. O filhinho da puta tava em primeiro. Ela veio, gente. Ele me comiu! Ai! O que é isso?